É a aula nesse lugar, as mulheres vão sentir a presença dele aqui. Amém? Presta os teus olhos. Quem tá me vendo diz amém. Amém! Presta os teus olhos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Medita o destino. Tem dias que o silêncio de Deus É a melhor resposta Não corremos no tempo Mas esperamos ele nos tratar É bem melhor assumir Escute! Tem dias que não temos palavras Lágrimas já não temos O show já acabou Pois a noite passada Já levou Eu sei Você já passou por isso Mas entenda que uma fase vai passar Parece que estão sozinhos Mas em todo tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo Que é do filho meu Espere mais um pouco Essa fase vai passar Ai Deus! Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Estou cuidando de tudo Sou via para mim Sou meu Deus Nunca te deixei Atravéssemos 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 Este jordão E cante o hino Da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Eu sei Você já passou por isso Mas entenda que uma fase vai passar Parece que está Parece que está sozinhos Parece que está sozinhos Mas em todo tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo Dizendo, filho meu Espere mais um pouco Essa fase vai passar Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sofria para mim Sou meu Deus Nunca te deixei Atravéssemos Estou cuidando Enquanto o hino É a glória E olhe para o que passou Você é vencedor Minha hora E olhe para o que passou Você é vencedor O cabelo gigante da tua vida Pode ser maior que você Para você esquecer Que Deus que você segue É maior do que o gigante Você é vencedor Obrigado 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 Obrigado